Você é muito carne fraca com LOL Aliás, eu vou deixar o cara em mid, vai, eu vou top Vá, mano, se você diz, tá dito Vou pôr o Nix todo mundo aqui, virando os jogadores Aí Deixa eu ver se essa música aqui, qual música? Eu amo essa playlist aqui? Tô ensinando sobre autocontrole no LOL, é Que bom, hein Não compensa eu jogar levei um aqui, esse negócio Nossa, já critei, mano Critei de novo Esquinha roubada E a Raid se bufou esse boneco Tá forte já Caralho, já fiz o negócio A Raid já trocou com o cara Não Flash Ash Nossa, esse putaputo me deu silence, mano Eu guardei meu E, guarda o E em Earth Só um Jag mesmo Mano Mano, olha esse inscrito meu Muita peça Mano Isso aqui Está roubado Vocês estão vendo também Não é só eu Tá quebrado Tá Tá Pocado Ah, ia ter esse Malkeep lá, né Sem TP Vou esperar Por exemplo Quando você está usando essa runa aqui, ó Hail of Braids Você já pode fazer full attack speed Inclusive, bot attack speed É uma coisa que vocês vão fazer, hein Mas com essa runa Você pode fazer Vocês entendem? Porque eu consegui ceder um attack speed com ela Mas você faz hit um fatal Por algum motivo A Raid é horrorosa Não tem isso Dei hit fatal nesse jogo Nesse Earth, entendeu? Ah, mano Que coisa nojenta Silence do Warwick Do GP Do Caralho Que boneco idiota, mano Eu não tenho paciente Ficar no lane phase No real Ficaram treta Eu vou ajudar meu time Chora aí, Ashe Vai Caçar uma banda Pra chupar Falou, lixo Isso, dá lixo pra mim Vai Worse Vagilha Você mata ele Mano, tem uma Menina de negócio Nossa, deixa eu ficar no lane phase Que eu não vou aguentar Ficar lela, mano Eu preciso ficar no lane phase Não adianta Eu não tenho paciência, cara Tu gosta de jogar mid Porque mid Você consegue pegar as lanes E tal Mano, que ó Pegar, hein Sério Será que eu pensei O Pau E? Acho que era o Pau E no Earth Do que o que, não é? Ih, mano, é a P, cara Eu gosto de dar o Tataque no Earth Mano, esses caras Estão de script Peraí, você só arrumou um negócio Pra lagano Aí, comei Vai, Ash Morre pra eu pegar seu farming Eu tô de Rei of Blades, mano Acho que eu penso Pegar esse talento, não Mano, o próximo jogo é jogar mid Ótimo, a gente vai jogar mid De naranja Jogar pra eu pegar o nível 6 Logo Definitivamente é melhor pra Uê Viu Definitivamente é melhor pra Uê Onde é? Eu acho que está ganhando ou perdendo isso? Olha o Ashe Got. Murilo Artes, depois vamos jogar uma. Põe um hard aí, trouxa. Que isso? O povo com um hack. Vamos, que isso? 真的! E legal? Não, muito bom para eliminar! Deixa eu pegar esse ROM. Não, não fôs. Sem attack. Eu quero saber. Está achando que é quem? O que? Ebamo Árvore de graça eu quero Não, Zemifur sem querer com o Kizinho Ó, a Karma joga bem Com presas gélidas No Earth Gostei, mano Essa música não tá rodando pra mim, não Deixa eu voltar com o Rock Clássico O que vocês acham? Você tá morta, lixa A impressão minha, ela lutou no... Na... Na coisa Não Vai tomando com essa música É impressão minha ou ela lutou no... No negócio No TP Ih, usou a ult Aí você tá Só com o Flash mesmo O Harman Jinger é bom nesse modo? Ou é meh? Quer fazer a... Quer que eu faça a mecânica no Wave Flash nele? Ó Viu? Curtiram? Essa mecânica é tipo a caralho de fazer, mano Vocês viram? E Flash Aprendi a fazer Antigamente não sabia fazer não Ih, ó a nerda ali Bicho Vem, bicho Vem, galera, hein Você quer treta, é? Quer vir pro duelo? Então vem Ah, que que é isso? Que? Que? Ah, que que é isso? Ih, esse cara tá pegando no negócio Vocês gostei de Hail of Blades, não Esse... Cara, eu tô tentando não achar utilidade nesse talento de Hail of Blades No estilo de lâminas, em português No Urb, esse é bom depois no futuro, sabe? Mas eu não acho, cara Esse talento é um lixo, mano Já tentei pra vários bonecos diferentes Pra Ash, pra Diana Pra vários ADCs Mas, mas, mas Não acha, cara Um aliado foi eliminado Tanto Vaqueio Acho muito estranho isso O Eletra na merda dava dano mágico antes Ou sempre escalou com dano mágico Como é que eu tô dando físico no final? Como desejo Um aliado foi eliminado Vou fazer penta aqui Um aliado foi eliminado 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 Mano, eu matei triple Faz algo, Ash Olha, Ash pogue champ Nossa, morreu Quase penta É É, o micro da O kite da Ash ali foi nível Gordok Cês viram? Mas tá bom, né? Eu suponho Da merda é muito bom aqui Acho que não coisa que ganha Da merda é Jax Olha lá Qual o uso você da TP aqui? Olha a build esse cara Ele sabe que eu Ok Mano Eu tenho que ver o ataque speed Depois cês Ó, vou deixar no Ó, tá vendo 1.68 Então agora eu vou dar um ataque speed maior Daqui a Quando for mais os 3 melhores ataques Vamos ver quanto vai ser Eu fiz mais cedo de Jace também Que esse talento Deu cerca de 5.61, mano Pode dar zigue-zague Mano, cadê ele? Para o meu penta Quanto que foi de ataque speed? Eu não percebi Que eu sempre esqueço Alguém viu Quanto de ataque speed que foi? Só 2.22? Ah, tem que fazer a risadinha Tem que fazer a risadinha Tem que fazer a risadinha, ó Aí Olha a risadinha Não é muito Não é muito não É que eu tô É que Tem que ser com o moleque Com mais ataque speed Gente, eu quero testar com G Testa com G esse High of Blade Pra vocês verem É 6.6 de ataque speed Quanto que é o máximo? Com esse talento Eu quero ter que fazer o negócio nele O cara é fazer o negócio nele Ele fazeu o exemplo do é a 2 flash dele que é divertido Queriam fazer o um que a doer Flash dele Sério, Raid? Mal cai tanque Agora que eu vi Olha isso, gente Cara, mal cai dos tanques Eu até entendo um Volibear Não, Volibear não, vamos lá Tankente tanque no urso Agora mal cai tanque, cara Ele é o melhor boneco Ele é o melhor boneco, mano Pra você fazer dano É, o chat na tela tá bugado Trolei agora Full build Nossa, esqueci desse talento, esse item Ele é bom, mas eu liguei Mas, cara Seu próximo ataque Concede Vou fazer ele, mano Em vez do, da BT Eu esqueci de fazer ele Eu vou voltar lá Que eu quero que eles me tretem Faz sentido isso? É, eu posso vender a bota Sim, eu posso vender a bota O outro só fugiu O outro só fugiu Tadinho Ai, uai Agora eu posso vender a bota Então, minha BT seria da hora também Esse item não é muito bom late game Assim Eu tentei colocar o chat na tela Mas ele fica bugado É, agora eu não preciso de bota mesmo, não Ele dá move speed Esse item Esse item aqui Chuva de canivete Que nome feio Guiânia seria bom também, cara Guiânia seria ótimo Nossa, esse aqui vai fazer o que? Vai me dar o que? Ele me dá É sério 50% do seu dano De ataque base Vamos fazer ele Ah, se eu quiser completar Um item completo Ahn BT BT Ai, meu Deus Muita coisa pra decidir Ah, vai isso aqui Foda-se Não, BT, vai Tem tanto item bom Ih, mano É PD, mano Isso é bobo Eu penta, cadê? Não Caralho, mano Você me deu auto-ataques tunado Poggers Acho que ele não sabe o que o Edna Mare faz, né Sua equipe destruiu o Mator Sua equipe destruiu o Mator A Oriana caiu Caiu não, não tirou Os caras ficam até com medo, meu Caralho, me topei isso, né Pior que esse cara tanque, hein Holy Caralho, mano Mal caindo nojento Até tanque no Earth Como é que eu gosto Ed, eu vou continuar jogando no Earth O dia todo Até de 22 horas Que eu gosto desse modo, né Tchau, tchau